Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje eu vim compartilhar, minha filha está estudando. Para quem não sabe, nós estamos em um período de pandemia, as escolas não estão funcionando, então minha filha tem que estudar em casa. Ela está fazendo uma pintura sobre o dia do livro e está um pouco bagunçada assim, porque vocês sabem que criança, né, deixa tudo bagunçado assim, mas depois, logo em seguida, ela vai organizar. Ela está fazendo um trabalhinho que foi mandado pelo zap da professora e eu espero que vocês gostem. Agora minha filha vai dar um tchauzinho. Tchau, gente. Fique todo escondeu, gente, e até o próximo vídeo. Tchau.